Fala galera, chegamos aqui no Beto Carrera com essa turma aqui maravilhosa, olha só Eu acho que ninguém vai vomitar nos brinquedos, todo mundo vai nos brinquedos aí Né, amigão? Ninguém vai vomitar antes de ingressar, agora quando ingressam filmar de novo Depois, no final, a gente filma de novo pra gente ver como que vai ser isso Então, vamos fazer o nosso panorâmico agora, olha só Tá chegando o nosso transporte Esse pequeno transporte está chegando Vamos dar uma voltinha de helicóptero agora Pra gente ver Então, vamos dar uma voltinha, né? Então, né, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no Beto Carrera Os temáticos, os brinquedos Vamos filmar tudo hoje, olha só, hein? Que maravilha, chegamos aqui no Beto Carrera Old, beleza? Já voltamos aí, galera, estou no estacionamento aqui caminhando Mas, turma, já estou cansado de tanto caminhar Esse estacionamento nosso foi longo, longo, longo E olha só, está vindo o nosso transporte Nosso transporte está chegando E vai chegar o nosso transporte Transporte! Vamos ver o nosso transporte O nosso transporte está chegando Mas, turma, é um transporte Vamos ver o nosso transporte É uma volta Então, vamos ver o nosso transporte Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, galera. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu pé já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vai lá, Braia Vai para as emoções Não, mas ele vai girando Não se preocupa não Ô Beto, é demais do teu pé para não molhar É mais na prima do opa ali Não, só na corredeira ali Abraça a mamãe Já já filmei, eu vou filmar os bagulho Ó, se vocês quiserem aparecer na foto Aqui é o ponto da foto Já vai aparecer de boa Ó, vai lá Já decorei já Ó, que legal Ó, que legal Ó, que legal Ó, que legal Vai ser beijinho aqui Ó, faria bem Gosta suave Tem gelada Agora vai dar É, agora tem um pouco mais vinho Mais emocionante É, agora tem um pouco mais vinho É, agora tem um pouco mais vinho É, agora tem um pouco mais vinho Afudar Afudar? É Vamos afudar Ah, eu vou me molhar de novo Roda, roda, roda Gelado Gostou, filha Gostou, né Legal É David, é? Não 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 Olha naquela última montanha Lá tem uma pequena que dá pra ela aí Não Não, não Mas naquela bem de boa Bem tranquila Não Hum 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 Hum